Pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês como se faz uma moqueca de filé de panga passo a passo pra vocês, tá? Quer que você assista, pessoal, o vídeo todo, pra você aprender como que se faça, tá? Aprenda comigo, pessoal, como que eu faço, tá? Muitas pessoas, de repente, podem fazer até diferente, né? Mas veja, veja o meu vídeo e faça como eu faço pra você ver que vai sair uma delícia essa moqueca, tá bom? E lembrando você que está assistindo o meu vídeo, se não se inscreveu no meu vídeo, se inscreva, se inscreva, tá? E deixa o seu comentário. Pra mim é muito importante você deixar o seu comentário, tá bom? Dê o seu like também. Pessoal, pode falar também nos comentários o que você achou do vídeo, tá bom? É muito importante pra mim saber, pessoal, o que você está achando do vídeo, tá bom? Posso melhorar mais, né? A crítica também faz parte, pessoal. Não é só elogio. A crítica também faz parte pra gente melhorar mais, né? O canal. Então é isso que eu deixo pra você, que se inscreva no meu canal, tá? E assista o meu vídeo todo, tá bom? E compartilhe o meu vídeo. Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês os ingredientes que eu vou fazer essa moqueca passo a passo pra você, tá bom? Olha, eu vim mostrar os ingredientes pra vocês pra fazer a moqueca, tá? São esses filés, são quatro filés de panga que eu comprei sem espinha, tá bom? Da marca Natu Peixe, pessoal, que é uma marca muito boa, tá? Que está aí no mercado há muitos anos, então compre desse aí, tá? Olha pra você ver, é a que eu uso, tá? Pode comprar sem medo que é ótima essa marca. Pessoal, vou mostrar pra vocês também que eu vou precisar da cebola, tá? Dois pimentões, pessoal, cortado em rodelas, tá? Você pode cortar aí também em quadradinho se você quiser, tá? Que é o vermelho e o verde. Você pode colocar também o amarelo, se você preferir, tá? Também, pessoal, vou usar o leite de coco, que eu vou usar em torno de 100, tá vendo? De 100 a 150 ml, tá? De leite de coco. Também o tomate, né? Dois tomates picados, um picado, coloquei um picado e o outro em rodelas. Um tomate pequeno e um grande, tá bom? E pra mim, pessoal, é... Temperar esse filé de pano, o que eu vou usar? Eu vou usar o sal, tá? O sal coloral, tá bom? E esse temperinho que eu vou colocar. E na panela, o que eu vou colocar na panela pra mim fazer a nossa moqueca? Eu vou usar, tá? O azeite, tá bom? O azeite de oliva. Você pode colocar um fio de azeite de oliva, tá bom? Pra refogar com dois dentes de alho. Dois dentes de alho sem sal, tá, pessoal? Cuidado com sal, porque peixe salgado não é bom, tá? E também, pessoal, depois que eu for colocar... Depois que tiver acrescentado o leite de coco, eu vou colocar também uma ou duas colheres desse molho aqui, tá? Fica muito bom também, tá? Isso aqui é opcional se você preferir, tá? E pra finalizar, o que eu vou usar? Eu vou usar esse cheiro verde aqui, pessoal, ó. Que é muito bom, fica uma delícia, tá? E também fica bonito, né, por cima. Tá bom? Olha aqui, pessoal. Essa marca de peixe é muito boa, tá? Pode comprar sem medo, tá? Lá do peixe, que é muito boa. É a que eu uso aqui em casa, tá? Olha aqui pra vocês, o tanto que ficou bonito o peixe, olha. Pra você ver. Acabei de cortar eles, né? Passei o temperinho, passei o sal, pouco sal, tá, pessoal? Não exagere no sal, porque se precisar de sal, depois você vai colocar, entendeu? É, não coloca muito sal não, porque senão vai ficar ruim, tá? Todo mundo sabe, quem gosta de peixe, sabe que peixe salgado não é legal. Tá vendo, pessoal? Esse coentro, pessoal, é só pra finalizar, tá? Esse aqui é o último que você coloca depois que a moqueca estiver pronta, tá bom? Vamos aguardar aqui. Agora o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço ali na panela, tá bom? Pessoal, continuando. Olha aqui, vou colocar, pessoal, um fio de azeite, tá? Olha, não precisa colocar muito não, tá, pessoal? Olha, um fio de azeite que eu coloquei, né? Vou mexer aqui, ó. Agora o que eu vou fazer? Vou colocar, pessoal, o alho, né? O alho, pessoal, é muito importante, tá? Você colocar o alho, tá? Na comida, qualquer tipo de comida, né? O alho hidratar também, pessoal, é muito bom, tá? Aí eu também checo de hoje, vou fazer o alho tradicional mesmo, tá? Olha, pra vocês verem como é que fica. Agora o que eu vou fazer? Vou jogar a cebola aqui, pessoal. Pra refogar. Pessoal, eu adoro fazer comida, tá? Então, eu vou dar pra você. Bom, se mim, tá? Tem mais que mostrar pra vocês, eu adoro combinar pra vocês verem. Olha, aqui tá. Muito bom. O que eu vou acrescentar agora, pessoal? O tomate. Por que que eu tô colocando esses ingredientes? Olha, esses ingredientes aqui mesmo. Porque esses ingredientes, pessoal, retém a água, tá? Esse ingredientes, ele retém a água. E essa água é que vai cozinhar o peixe. Tá entendendo? Olha, pra vocês verem. Pode colocar assim, pessoal, sem medo. É assim mesmo que tem que ser feito, tá? Pessoal, tá vendo como é que tá ficando? Igual que eu vou fazer, pessoal. Vou colocar o restante de colorau, tá vendo? Que sobrou lá. Que eu coloquei no peixe. Vou colocar aqui, ó. Tá? Tira, pessoal, um tempinho pra você fazer a receita. Faz a receita. Fica muito bom. Mas, pessoal, eu vou acrescentar. Tá vendo? Pode colocar assim mesmo. Tudo de uma vez. Pode colocar. Olha. É assim mesmo, tá? Olha. Fica uma cor bonita, né? Pessoal, se você tiver aqui esse tomatinho pequenininho, sabe? Você pode comprar eles e pode colocar também, tá? Fica muito bom mesmo. Olha. Agora, o que é que eu vou fazer, pessoal? Vou deixar aqui uns dois minutinhos aqui. e volto mostrando pra vocês que eu colocando o peixe aqui, tá? Pessoal, olha aqui pra vocês verem. Olha. Como é que tá ficando bonito, olha. O que é que eu vou fazer agora, pessoal? Olha. Vou reservar, pessoal, um pouquinho desse... desse... desse molho que eu tô fazendo aqui, olha. Vê? Eu coloquei ele aqui. É que eu vou acrescentar em cima do peixe, tá? É assim mesmo, tá, pessoal? O que eu faço? Tá? Olha aqui. Agora ficou todo aí, ó. Olha que molho gostoso que tá ficando. Muito bom. Pessoal, eu posso acrescentar um pouquinho só de sal, tá? Ó, não é muito. Aqui. Agora, pessoal, o que é que eu vou fazer? Vou pegar o peixe, pessoal. Tá? E vou colocar aqui dentro. Ah, viu? Mas não vai fritar o peixe? Não, pessoal. Sabe por que eu não vou fritar o peixe? Moqueca não se frita, tá bom? Eu vou pegar o peixe aqui, filé de pang, e vou colocar aqui, olha. Em cima. Tá vendo? É assim mesmo, tá? Olha. Tá, pessoal? É assim mesmo que eu faço, tá? Fica muito bom, pessoal, essa moqueca. Não tem ideia, tá? Faça na sua casa. Marcelo, Jabá, você que gosta, aprecia o peixe, faça na sua casa então e fala depois como que ficou. Tá bom? Aí, pessoal, agora o que é que eu vou fazer? Vou acrescentar, pessoal, o que eu separei. Aqui, ó. Tá vendo? A maioria das pessoas nem faz isso. Deixa lá no fundo mesmo. Entendeu? Isso acrescenta o leite de coco. Mas fica bonito, né? Fica bonito assim, olha. Você pega, se coloca. Olha que bonito. Agora, o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou... O que é que tá faltando aí? Tá faltando, pessoal, As duas colheres de refogado que eu vou colocar aí de tomate, né? E também o leite de coco que eu vou estar colocando agora, tá? Pessoal, olha aqui o que eu vou acrescentar agora, pessoal. Né? Que é o leite de coco. Olha. Pessoal, sem leite de coco não dá certo, tá? Coloca o leite de coco. Tá bom? Se você gostar de óleo de azeite de dendê pode colocar também, tá, pessoal? Não exagera não, tá? Só porque você não pode exagerar que já tá colocando o creme de leite, o creme de coco, né? Então não exagera não, tá? Olha. Tá vendo, pessoal? É assim mesmo, né? Essa base de 100... de 100, 150 ml, tá bom? Olha pra você ver. Agora o que eu vou fazer? Vou acrescentar, pessoal. As duas colheres de molho que eu te falei. Que eu falei com vocês. Tá vendo? Olha, pessoal, por isso que não pode colocar água. Olha aqui pra você ver. Não pode colocar água nem no queca, tá bom? Olha pra você ver. Como que tá ficando aquela cor? Por causa do... Do pepeiro que eu coloquei, né? Que é o sazão pra peixe também. Tem aí o... Aquele produto vermelhinho que eu coloquei, né? Olha pra você ver. Agora, pessoal, eu vou abafar isso aí. Isso aqui. Tá bom? E mostro pra você daqui a pouco como que tá ficando. Tá bom? Olha, muito bom. Pessoal, olha como que tá ficando, pessoal, a moqueca. Que maravilha, pessoal. Tá ficando gostosa. Muito bom. Pessoal, você tem ideia do cheiro. O cheiro que tá aqui nessa moqueca. Pessoal, olha pra você ver. Quando você colocar a moqueca, quando você coloca o peixe, pessoal, que tampar, evita mexer, tá bom? Pode mexer assim, pessoal. Vou fazer, ó. Só afastando do fundo da panela. Tá? Ó. E se não, pessoal, você sabe que peixe é uma carne molíssima, né? Olha. Você faz isso, ó. Tá vendo? Não tem necessidade de você pegar o peixe e virar ele, tá? Porque o peixe é molinho, tá? Olha, pra você ver. Mostrando pra você virar um aqui pra você ver. Olha. É. Você pode até virar, tá? Mas tem que ter cuidado pra não... Pra não quebrar, tá? Pra você ver, pessoal. Eu tô vindo aqui pra você ver, tá? Mas eu não uso virar, não, tá? Olha. Tá vendo, pessoal? É o que eu falo. Não tem necessidade, tá? Olha, pessoal. Tá vendo como fica a moqueca? Por isso, pessoal, que não pode jamais colocar água, tá? Porque a cebola, o pimentão, entendeu? O tomate, o próprio... É... O próprio... Como que eu falo, gente? O peixe, né? Já tem água também, hein? Entendeu? Então, por isso que não pode, tá, pessoal? A gente tá colocando água. Daqui uns 5 a 6 minutinhos já tá pronta a moqueca. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou, tá? Pessoal, olha como que a moqueca não tá pronta, pessoal, olha. Não tem ideia, pessoal. Tanto que a cebola tá chegando, tá? Vocês não tem ideia. Tanto que a moqueca ficou boa, essa moqueca. O que eu vou acrescentar agora, pessoal? Vou acrescentar... Que é o cheiro verde, né? Eu falei pra vocês, né? Que eu uso de coenho aqui. Tem... Você pode colocar a salsinha também, tá, pessoal? Eu gosto de coenho aqui, entendeu? Olha pra você ver, pessoal. Como que ficou essa moqueca. Eu vou tirar um pedaço aqui pra vocês verem, né? Vou até desligar o fogo aqui. Olha. Vou tirar um pedaço aqui e colocar no plástico pra vocês verem. Olha. Pessoal, você não tem ideia de como que ficou boa essa moqueca, tá? Olha. Pessoal, você não tem ideia, tá? Tem um caldinho em cima aí, ó. Vocês não tem ideia, pessoal. Só colocar mais um pedaço aí. Tá? Olha. Muito bom mesmo essa moqueca ficou, tá? Uma delícia. Olha. O caldinho, pessoal. Muito bom. Olha, pessoal. Eu vou abrir aqui pra você ver, olha. Olha. Pessoal, a textura dessa moqueca. Tá vendo, pessoal? Olha. Convidíssima. Olha, pra você ver. Muito boa mesmo essa moqueca que eu fiz hoje, olha. Espero, pessoal, que você faça na sua casa, tá bom? Fica muito boa mesmo essa moqueca, tá? E não se esqueça de se inscrever no meu canal, tá bom? Hum, muito bom. Maravilhosa essa moqueca. Um abraço pra vocês, tá? E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.